Música Vamos dar a inscrição do pastor de Berengel? Ai, meu pastor, vamos dar a inscrição Só não pôs a criança que quer Você não vai participar? Vamos participar Música Música Precisa confirmar a inscrição no Jornal Abobrinha Mandar o e-mail pro Jornal Abobrinha Música Em caso de empate A gente vai desempatar por quem mandou o primeiro e-mail Fica inscrição até o fundo do e-mail A gente tá passando o e-mail Música Música Verilation Música Verilation E atividade, meu hein Música Olha a torcida Olha a torcida Aê, tá vendo? A gente vê que o burro de colocar uma faixa A banca é mais animada Só se o prêmio for de mil reais, né? Mil reais, pô, Paulo, você tá? Você quer pôr no torçamento, Paulo? Música 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 O nosso critério de Cicatat é com inscrição E aí manda um e-mail pro Jornal Abobrinha Confirmando a inscrição Uma maneira da gente validar a inscrição de vocês Música Música No regulamento tem o endereço É jornal.abobrinha Arroba gmail.com Eu confirmei já, amor Beleza Música Alimão, capricha aí, Alimão Opa Capricha aí Sorrinha, você tá sendo filmado Isso aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri